Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! A Banda é de Salvador, né? Pessoal de Salvador, não tem nem palavras, estou lá no carnaval, viu? Eu também! Eu passo isso com vocês, adiós! Pessoal em julgamento! É um óbvio, filha! Pessoal em julgamento! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O Unha! O Unha! O Unha! O Unha!